Um relatório de um renomado Instituto de Segurança Internacional mostrou que as armas nucleares atingiram a maior relevância mundial desde a Guerra Fria. O estudo também destacou o aumento de ogivas nucleares prontas para uso na China. Vamos conversar com a Priscila Yasbeck, que vai trazer para a gente mais informações sobre esse estudo. É com você, Pri. Oi, Jairo. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Esse estudo foi divulgado pelo Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo, que é um instituto que é muito referenciado, inclusive, por vários países e por reportagens internacionais sobre paz e segurança internacional. E agora ele divulga, então, um relatório falando do arsenal nuclear de várias potências. E nesse estudo ele traz duas conclusões principais. A primeira é que o aumento das tensões geopolíticas levou às principais potências nucleares do mundo, a modernizar os seus arsenais em 2023. E, inclusive, o diretor desse instituto, ele fala que esse é o momento em que as armas nucleares ganharam a maior relevância desde a Guerra Fria. Essa é uma das conclusões. E a outra conclusão também é que, apesar de Estados Unidos e Rússia continuarem se firmando como as grandes potências nucleares com 90% das armas nucleares do mundo, uma outra potência, a China aparece agora também como um dos países que tem uma quantidade significativa de armas nucleares prontas para uso imediato. Vou trazer alguns números, então, desses estudos. Eles dizem que existem 12.121 ogivas nucleares no mundo e 9.500 estão em uso potencial, ou seja, estão prestes ou podem ser usadas não exatamente para uso imediato. Daí, para uso imediato, eles falam que são 2.100 ogivas dessas 12 mil. E aí, eles dizem, falando especificamente da China, por exemplo, que a China aumentou o seu arsenal de 410 ogivas em janeiro de 2023 para 500 em janeiro de 2024. E eles também relatam que, dependendo de como a China decidir estruturar as suas forças, ela pode ter tantos mísseis balísticos como a Rússia ou os Estados Unidos até a virada da década. Então, a China, que é a segunda maior potência econômica do mundo, também vai se transformando numa grande potência nuclear. E aí, eles falam sobre as nove nações que têm armas nucleares, que são China, Coreia do Norte, Estados Unidos, França, Índia, Israel, Paquistão, Reino Unido e Rússia. E dizem também que Rússia e Estados Unidos têm 90% dessas armas nucleares. Então, cada uma com mais de 5 mil ogivas, 5 mil armas nucleares. E eles falam também, só para terminar, Jairo, que as tensões geopolíticas, como a guerra na Ucrânia, contribuíram para essa corrida armamentista se acirrar no último ano. E falam, por exemplo, sobre a saída da Rússia em fevereiro do ano passado do Novo Start, que era aquele tratado que ajudava ou que trazia diretrizes para que Estados Unidos e Rússia divulgassem a quantidade de armas nucleares que possuíam para tentar coibir o uso dessas armas nucleares. Então, o que esse relatório diz é que a gente está num momento muito importante, relevante e que há, de fato, um retrocesso nesse sentido. Volto com você.